Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Espero que estejam todos na paz do Senhor e que estejam experimentando muitas alegrias e muitas felicidades no dia de hoje. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Rosevânia, como vocês sabem, sou professora de Geografia e hoje nós vamos ter mais uma aula do sexto ano, que é a nossa aula 17. Antes disso, deixa eu apresentar a nossa coleguinha Cris, que vai fazer toda a interpretação da aula de hoje. Bom, atrás de mim, tem o logo da Prefeitura de Feira de Santana e também da Secretaria de Educação do município. E, voltando à nossa aula de hoje, o que será que essa aula nos espera? Qual o tema de hoje? Já falamos de tantas coisas boas, porque Geografia é a disciplina do momento, você sabe que ela envolve todo o nosso espaço, todas as paisagens que compõem o nosso dia a dia. Então, vamos lá saber o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos falar sobre o relevo brasileiro, esse chão que a gente tem, que nos dá toda essa sustentabilidade, que dá a característica do nosso planeta Terra, de ser um planeta rochoso. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre esse relevo, quais são essas nuances, né, quais são essas formas, tudo o que a gente tem. É o que nós vamos falar, né, no dia de hoje. Já começando já com essa paisagem linda, maravilhosa aí, né, pra vocês. Então, bora lá. Sejam bem-vindos. Bom, em primeiro lugar, né, coloquei aqui esse papinha pra vocês, né, um mapa mental, né, e ele diz assim, relevo e as classificações, né. Vamos começar. O que é, né, na realidade? No começo da década de 90, o geógrafo e professor brasileiro, Jarendi Ross, né, propôs a mais nova sistematização do relevo brasileiro, isso mesmo, a mais nova, porque antes a gente já tinha, né, tido outras, a de Arousa, a de Vezo, né, a de Aziz Arvistável, mas ele propôs a mais nova, que é essa que a gente está tendo agora, que é da década de 90, né. Segundo ele, o país reúne 28 unidades de relevo, né, classificado de acordo com suas três formas principais, planal, planície e depressão. Mas aí você vai dizer, e as montanhas próprias? Nós não temos montanhas, né, no território brasileiro. O território brasileiro, ele é formado por um relevo, né, mais velho, digamos assim, porque como vocês sabem, a gente está, né, em uma posição analisando as placas tectônicas bem confortáveis, a gente não está na área de borda, que é onde tem, né, o choque, o deslizamento, o afastamento, né, das placas tectônicas que está, conforme esse relevo novo todo dia. Então, nós estamos na área de estabilidade. Então, nosso relevo, ele ainda é, né, aquele mesmo, os planaltos, as planícies e as depressões que vêm, né, ao longo do tempo se desgastando. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho, né, sobre o que é cada um deles. Então, as planícies, terrenos planos com altitude que não ultrapassam os 100 metros, ou seja, são as áreas mais baixas, né, mas, como o próprio nome já está dizendo, plano, então, que não tem muitas, né, elevações, nos quais predomina o processo de acúmulo de sedimentos, ou seja, aqueles sedimentos que vêm das áreas mais altas, elas, né, se acumulam e vão formando as planícies. O outro, né, o outro relevo, né, outra forma de relevo que a gente vai encontrar, também chamado de platôs, né, como vocês estão vendo, olha, esses planos altos, né, o planalto. Os planaltos são terrenos elevados e planos marcados por altitudes acima dos 300 metros e que, predomínio, desgastam a erosão, ó, ao longo do tempo, com a chuva, né, com o aumento das temperaturas. Aí eles vão, né, se desgastando e vão se erogindo ao longo do tempo. Então, na realidade, esse material que vai sendo levado aí vão formando essas áreas mais baixas, né. E as depressões, que é um tipo de, digamos assim, de forma de relevo que surgiu a partir dessa década de 90. Até então, a gente só citava no território brasileiro planaltos e planícies. A partir da década de 90 é que essa forma de relevo começou a ser, também, né, óbvio, quer dizer, não observada, é que ela começou a ser catalogada com esse nome aí, né, ela foi classificada com esse nome. Então, as depressões são formadas pelo processo de erosão, as depressões são terrenos relativamente inclinados e possuem altitude abaixo das áreas ao seu redor. Ou seja, são essas áreas aqui mais baixas comparadas às áreas vizinhas, né. E existem dois tipos de depressão, a depressão absoluta e a depressão relativa, né. Aqui no Brasil, nós não temos a depressão absoluta, que é aquela que fica abaixo do nível do mar, que é a de zero grau. Então, nós temos, né, áreas de depressões relativas, ou seja, mais baixas com relação às áreas vizinhas, né. Então, aqui, somando isso tudo, o que eu posso dizer que é relevo é o conjunto das formas do território brasileiro. Na realidade, do planeta, né, mas nós vamos estudar hoje o território brasileiro. Então, essas formas, horas, né, altas, horas aplainadas, né, horas mais baixas. Então, nós chamamos isso de relevo, é o modelado, né, são as formas. Agora que a gente entendeu isso, vamos lá. Aí, o que eu quero dizer para vocês, que a gente, né, essa é a última classificação, a de 90, mas nós já estivemos antes. E a gente vai estudar um pouco agora da história, né, da formação, né, desse relevo brasileiro, ou do estudo, né, do relevo brasileiro. O primeiro a estudar esse relevo brasileiro e a classificar o relevo brasileiro foi Haroldo de Azevedo, esse homem aqui, que lá na década de 40, isso mesmo, gente, década de 40, com aquela tecnologia, com aquele desenvolvimento da década de 40, né, ele foi viajando pelo Brasil e foi catalogando, foi classificando os relevos. E ele classificou a gente com dois tipos, né, de relevo, esse representado na cor verde, que são as planícies, e esse representado nessa corzinha aqui, meio alaranjada, né, meio marronzinha, claro, sei lá, como vocês quiserem classificar, ele chamou de planalto, né, Então, nós só tínhamos as áreas de planícies, essas vejinhas, e as áreas de planalto. Aí, o que ele levou em consideração? O foco império, né, que ele observou. A altimetria, isso mesmo, a altura do terreno. Aí, ele disse assim, que tudo que tivesse, né, abaixo desses 200 metros, que foi o que ele levou em consideração, seria considerado planalto. E o que passasse desses 200 metros, pô, desculpem, gente, tudo que tivesse abaixo desses 200 metros, seriam planícies, viu? Essas áreas verdinhas. E tudo que tivesse acima desses 200 metros, seriam os planaltos, as áreas mais altas, a Proja estava já, né, já trocando as bolas. Então, planaltos e planícies eram estabelecidos, né, estabelecendo a altitude de 200 metros para o comparativo. Abaixo, planície, acima, planalto. Então, é uma coisa bem simples, ele foi observando, foi chegando lá, a conclusão, e aí ele chegou à conclusão de três planaltos, desculpe, de quatro planaltos e três planícies. E aí, essas três planícies, a gente tem aqui, no caso, né, a planície amazônica, que em todos os relevos, né, continuou essa parte da planície, todas as classificações do relevo brasileiro continuam com a planície amazônica. A planície costeira e a planície do Pantanal. E o restante seria o planalto das Goiâncias, o planalto central, o planalto atlântico e o planalto meridional, né. Então, bem simplesinha a divisão, mas a gente deve entender que isso era com a tecnologia, né, da década de 40, né. E quem fez essa primeira divisão foi Haroldo de Azevedo, e ele levou mesmo em consideração os recursos que ele tinha na época para poder enxergar, né, a essa classificação. Aí, né, 20 anos depois, veio a classificação de Aziz e Nascida Bissaber, né. E a Bissaber, ele, né, aluno de Haroldo de Azevedo, ele começou a estudar o relevo brasileiro, e em 1962, ele usou a técnica, que agora já tem uma outra tecnologia, né, a fotogrametria, ele começou a utilizar as fotografias aéreas para poder, né, catalogar esse relevo, né, para ver o que a gente tinha de forma de relevo. E aí, consequentemente, ele teve que fazer algumas mudanças nesse mapa de Haroldo de Azevedo. E ele começou a dividir, né, no caso, o Planalto Atlântico, que a gente tinha antes aqui, né, todo o Planalto Atlântico, e agora ele dividiu em três. E ficou o Planalto Nordestino, muito importante, né, para a região da gente, e isso falando, né, na década de 60 ainda, né, não esqueça disso, o Planalto Leste-Sudeste, que vem logo abaixo, né, do Planalto Nordestino, e o Planalto Meridional, que antes era considerado todo o Planalto Atlântico, passou a ser, né, esses três Planaltos aí, o Planalto Nordestino, o Planalto Leste-Sudeste e o Planalto Meridional. Então, já deu uma nova cara para essa parte dos Planaltos, né, do litoral. Aí, o que que aconteceu? Ele desprezou um pouco essa questão da altimetria e levou em consideração mesmo alguns aspectos relacionados, né, a geomofologia relacionado, né, ao clima, relacionado lá, a composição do próprio relevo e foi dividido. Outra característica também, que começou, passou a surgir, é o Planalto do Maranhão-Piauí, né. Aqui tudo virou, né, no caso, o Planalto Central, continuou a Planície do Pantanal. Aí, aqui, mudou o nome, né, Planície de Terras Baixas, mas, ainda assim, era a Planície, né, da Amazônia, Planalto das Guianas, continuou. Então, a principal mesmo, as principais alterações é a questão de ter dividido o Planalto Atlântico em três. Aqui, a questão, né, de ter decidido o Planalto do Maranhão-Piauí e a questão desse aqui, que a gente não tinha antes também, que era o Planalto Uruguai, o Sul e o Grandense, né, que é essa questão aqui desse Planalto pequenininho, que a gente está vendo aí, são as principais alterações. Mas, se você levar em consideração, mesmo com o pouco desenvolvimento que tinha na época, manteve-se a área de Planície como Planície mesmo. Aqui, a Planície Costeira, continuou, ele só acrescentou o nome Terras Baixas, continuou aqui como a Planície Costeira, continuou aqui como a Planície de Terras Baixas da Amazônia, que era no outro, antes, a Planície Amazônica. Aqui, a Planície do Pantanal, que continuou sendo Planície do Pantanal. E os Planaltos, ele foi mudando de acordo com a composição, ele foi dando outros nomes, né. Bom, aí passamos a ter sete Planaltos e três Planícies. Então, na classificação de Abstabe, considera que nos Planaltos predominam a erosão e nas Planícies predominam a sedimentação, né. Ou seja, nos Planaltos o desgaste e nas Planícies o acúmulo de sedimentos, né. Eles vão se acumulando ao longo do tempo. Aí, partimos, né, da de 40, agora estamos na de 62. Vamos ver agora, né, a de 1980, o finalzinho dos anos 80, início dos anos 90. E aí, agora, outra curiosidade, né. A gente começou com o Aroldo, depois a gente foi pra Abstabe, que era aluno, né, de Aroldo. E agora a gente vem pra Jurandir Ross, que foi aluno, né, de Abstabe. Então, praticamente, seguiu aí, né, os seus mestres, né, os seus discípulos todos seguindo os seus mestres. E foram agregando informações nesse relevo brasileiro, né. Só que aí, agora, nós começamos inicialmente, né, com oito, depois fomos, né, para dez. E agora nós temos 28 unidades de relevo, né. Aí você vai perguntar, poxa, a gente tem que decorar isso tudo, a gente tem que saber isso tudo, né. Vai falar a verdade, o que a gente precisa saber mesmo é, digamos assim, não que você vai estudar, porque esse mapa, ele é mais um mapa de consulta, não é para você decorar as 28 unidades de relevo. O que a gente precisa saber são aquelas que chamam mais atenção, né, embora dizia assim. E aí, normalmente, você deve entender a questão da área das planícies, né, as planícies principais. E você deve também perceber a área dos planaltos principais, como essa daqui, né, que fica no centro do território brasileiro, a nossa região e a região da Amazônia, né, que é uma área de, digamos assim, né, de planície, como vocês já sabem. Então, gente, vamos observar o que a gente teve aí, né. Então, ele diz assim, planície, em que predomina a sedimentação, ele manteve essa ideia de planície como lugar de acúmulo, né, de sedimentos. Os planaltos, em que predomina a erosão, ou seja, desgaste, como a gente já tinha até visto na primeira imagem lá, como eu disse para vocês, né, que ao longo do tempo vai, né, degradando através das temperaturas, do calor, né, das mudanças climáticas, todas as que vão acontecendo. Então, a proposta de Jurandir Ross, que se baseou nos estudos anteriores, nos projetos do Radam Brasil, ah, eu vim falando da tecnologia. Perceba que quando a tecnologia, ela aumenta, né, ela vai se melhorando, a gente vai tendo também a descoberta de novos, né, de novos aspectos, de novos fenômenos. Então, o que que você vai prestar atenção aí? Antes, com aquela tecnologia que a gente tinha, a gente colocava aqui essa região como área de planície, era uma área de grande planície. A gente tinha essa ideia que a, né, que a Amazônia era uma planície enorme, só que na realidade agora, eu observando, eu tenho planície apenas nessa área aqui, muito próxima ao rio Amazônia, né? Então, as planícies, elas ficaram concentradas próximas das áreas do rio Amazônia. E, em volta, eu percebo que agora tem essa cor verdinha aqui. O que será essa cor verde? As depressões. O que é que são áreas, né, chamadas de depressão, né, de área de depressão? São aquelas áreas que são mais rebaixadas, comparada com as áreas, né, ao lado, né? Quem mora em Feira de Santana sabe também que a gente mora numa zona de tabuleiro, que é uma área plana, em que a gente tem a área mais elevada em volta, né, um pouco mais baixa, e uma área mais elevada em volta, né? A toa que a gente olha, tem, né, um monte de pequenas terrazinhas aqui no território de Feira de Santana, no caso, o espaço do Feira, né? E aí você vai perceber aqui que o que eu chamo mesmo de planalto só está representado aqui, ó, nessa cor, né, marronzinha. E eu vou esse primeiro, que é Amazônia Oriental, né? Ó, percebam que aqui, o que eu antes achava que era uma grande área de planície, né, cercada da área dos planaltos, agora eu tenho uma área de planície com os planaltos e uma boa área, né, de depressão em volta. Então, o terreno, ele não é tão planozinho como a gente acreditava que fosse, né, no passado, antes de começar a ter o estudo do relevo. Então, o que que aconteceu? Ele, como é que ele chegou a isso? Ele começou a utilizar o projeto, né, Radam Brasil, que antes era só para aqui para a Amazônia, mas depois esse estudo, né, se estendeu para o Brasil todo e nós chegamos à conclusão, agora ele tinha, né, imagem de satélites, além das fotografias aéreas, ele também tinha imagem de satélites e essas imagens de satélites favoreceram essa formação aqui do relevo de Feira de Santana. Então, quando você chegar lá, para pesquisar, né, no Google, sobre o relevo brasileiro, você vai perceber que você vai encontrar o mapa lá de Aroldo, você vai encontrar o mapa de Aziz e Abissáber e vai encontrar o mapa, né, do professor Jurandir Rocha. E esse é o mapa mais atual, né, do relevo brasileiro e você percebe que ele foi catalogando de acordo, né, com as mofas e estruturas. Ele agora começou a observar o que que compõem essas rochas desse lugar para chegar e ter essa informação. E ao contrário dos outros, ele fez muito esse trabalho do escritório, e os outros foram muito no local por conta da tecnologia da época. E ele, como estava contando com a imagem de satélite, ele usou mais, né, digamos assim, os recursos que ele tinha ao invés de ter que sair viajando por esse Brasilzão aí, né, que a gente está observando nesse momento. Então, perceba que aqui na nossa região, né, só para a gente ir observando isso, né, nós temos as planícies e tabuleiros litorâneos, né, a gente tem áreas, né, mais baixas e a área de tabuleiro é como o tabuleiro mesmo que eu já falei para vocês. A área ao centro é plano e ao lado, né, elevado. Inclusive, a gente tem a área de Filipe Santana nessa região aí de tabuleiros. A gente tem também essa questão aqui, né, esse verdinho que a gente está observando aqui, que é a depressão sertaneja, que até então a gente, né, não falava isso aqui, essa área como depressão, mas a gente tem a depressão sertaneja, esses terrenos, né, lá virados assim, né, da área do Nordeste. Essa depressão sertaneja que vai até, a gente, né, vai entender um pouco por conta da questão, né, da seca que a gente tem aí. E, por fim, a gente tem aqui esse novo planalto, que antes era chamado de planalto nordestino, lembra que eu falei para vocês, que dividiu, né, o planalto atlântico em três. Agora, a gente chama o planalto nordestino de planalto da borborema. Só para a gente entender, a gente está aqui na depressão sertaneja, a gente tem o planalto da borborema, e, por fim, a gente tem aqui essa área de planícies e de tabuleiros costeiros, inclusive o Filipe Santana, estão nessa área de tabuleiros aí, só para a gente se situar, né. Então, a imagem, né, que ele tinha, os recursos que ele tinha, deu para formar esse mapa aí bem mais detalhado. Bom, mas aí agora que eu falei isso tudo, vamos tentar visualizar o que são essas formas de relevo, né. Essas são as formas de relevo mais comuns, né, que a gente tem, salientando que nós não temos montanhas aqui, só para vocês entenderem, né, as áreas de planície, essas áreas aqui de sedimentação, né. Nós temos a área de planalto, que é aquela área de desgaste, né. E aí você pode perceber que elas são, né, mais altas do que as áreas das planícies, mas em compensação, quando eu vou observar a depressão absoluta, olha o nível do mar, que eu falei para vocês, né, para ser considerada, né, depressão absoluta, ela tem que estar abaixo do nível do mar. Nós não observamos isso aqui no Brasil, né, a gente só observa isso lá para a Europa. E o que a gente tem aqui no Brasil são as depressões relativas, né, são aquelas áreas, né, inclinadas, né, laviradas. E a gente vai observar, né, com relação às áreas, né, próximas. Então, eu vou ter mais áreas elevadas ao lado e eu tenho uma área aqui, né, que é bem rebaixada com relação às áreas vizinhas. A gente chama isso de depressão relativa, ou seja, ela é uma depressão comparada com o relevo ao lado e não com relação ao nível do mar. A depressão absoluta, ela, além de ser, né, comparada mais baixo, porque quando a gente diz, estou definido, o que a gente diz com a astral da gente, né, está lá embaixo. Então, é uma área mais rebaixada, mas além de ser rebaixada com relação às áreas adjacentes, às áreas vizinhas, ela também é mais baixa que o nível do mar, viu? E toda vez que a gente vai chegando próximo, né, de baixar o nível do mar, algumas pessoas sentam desconfortozinho, né, no ouvido, parece que, né, dá aquela tapada, assim, no ouvido. Aí depois, quando você estabiliza, você vai chegando mais próximo, né, ao nível mais confortável, até o nível do mar, aí você sente aquele incômodo no ouvido passar um pouquinho. Bom, espero que vocês tenham compreendido e tenham gostado da aula de hoje, né? Nossa aula encerra aqui e até o nosso próximo encontro. E eu convido para vocês, para vir assistir conosco. beijão para vocês. Música 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 Música